Você trabalha pro Arif? Quem é Arif? Dona da loja da esquina. Manda rosquinhas a essa hora. Mas você não tem nenhuma, então deve ser candidata. Ainda não acabou. Nome? Lucy Carlyle. Você é o Sr. Lockwood? Eu? Não. Então, posso falar com ele? Por mim, pode. A última entrou agora, mas acho que vai ser bem rápido. Tá legal. Dá uma olhada aqui. Me fala o que é isso. O que é isso? Tira isso de perto de mim! Viu? Eu te falei. Belezinha. Agora vem comigo. Ela acertou. Tinha mais uma. Não. Você acertou, eu vi a lista. Ela foi a última. Ué, quem é ela? Como vai? Sou Anthony Lockwood. Sou Lucy Carlyle. Não marquei o horário, mas vi o anúncio no jornal e tava aqui por perto. Conhece a gente? Não. Meu CV. Aceitam o chá? O George já te deu... Eu queria esperar até o primeiro teste, pra ver se ela passa. A gente gastou muitos saquinhos hoje. Vamos dar a ela o benefício da dúvida. Faz o chá. Ok, mas acho que ela vai fugir. Desculpa por ele. É que ele fica irritado quando tá com fome. Pode sentar.